Então, boa tarde gente, tô aqui mais a minha amiga Alana e Amanda, as duas são lá do... Distrito do Louro É Louro, mas chamam Cimeira lá, Cimeira A gente vai gravar um vídeo aqui, eu espero que vocês gostem, nós não somos profissionais, mas esperamos que fique bom Amém Triste Deus, eu tenho andado tão triste Sorriso em mim já não existe Preciso tanto conversar E te contar O que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso que deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa Pai, quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova as minhas forças Quero viver uma nova vida Acabou! Acabou! Um abraço